Música Use esse remédio caseiro e acabe com as gengivas inflamadas rapidamente As gengivas inflamadas são uma das doenças bucais mais comuns que um dentista vê Esta doença é conhecida como gengivite, geralmente é devido a falta de boa higiene bucal Hoje vamos te passar 5 receitas caseiras para acabar rapidamente com esse problema Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Fico muito feliz que você esteja aqui no nosso canal Estamos sempre em busca de trazer aqui um ótimo conteúdo com muitas dicas de saúde e bem-estar Receitas caseiras, dicas de chás e plantas medicinais Para melhorar a qualidade de vida sua, de sua família e de seus amigos Caso você ainda não seja inscrito neste canal Aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações Para ser avisado de vídeos novos Já deixe também o seu like nesse vídeo Assim, saberemos que você gosta do nosso conteúdo A gengivite é causada pela superpopulação de bactérias Destrói os tecidos que suportam os dentes Se não for tratada a tempo, isso faz com que suas gengivas se separem dos dentes Isto é conhecido como periodontite Você pode obter uma boa saúde bucal e especialmente gengivas saudáveis Se seguir os conselhos que vamos citar Existem muitos remédios para combater esta doença Aqui vamos mencionar os que achamos mais rápidos e eficazes 1. Aloe Vera Aloe Vera é uma planta antiga Tornou-se amplamente conhecida Devido a sua capacidade de curar Uma lista interminável de problemas Possui propriedades antifúngicas Anti-inflamatórias Antibacterianas e curativas Como resultado Aloe Vera é um remédio perfeito Para combater os efeitos da gengivite Esfregue um pequeno pedaço de gel de aloe vera nas gengivas inflamadas 3 ou 4 vezes por dia Após uma semana Você notará uma mudança positiva desse tratamento 2. Cravo da Índia Esta especiaria bem conhecida é usada para aromatizar alimentos Na verdade, possui alívio da dor e propriedades antibacterianas Mas isso não é tudo Também tem flavonoides Estas são propriedades que são usadas como antibióticos Faça um bochecho de boca com um chá feito com 5 cravos E uma xícara de água quente Deixe esfriar e use 3. Água salgada Este é um remédio que as avós adoram usar para as gengivas inflamadas A água salgada ajuda a reduzir a inflamação em toda a sua boca Faça uma mistura de sal e água Então, use-o como um enxaguatório bucal Depois escove os dentes Funciona melhor se for usado sal marinho 4. Bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio é alcalino Ele evita que as bactérias se multipliquem na sua boca Também neutraliza o ácido proveniente dos alimentos que você come Para usar bicarbonato de sódio para curar a gengiva Fazer uma mistura de uma colher pequena de bicarbonato E algumas gotas de água até que vire um creme Esfregue esse remédio sobre as gengivas afetadas uma vez por dia 5. Sal e gengibre Outro remédio que é usado para tratar a inflamação das gengivas é o gengibre Esta raiz picante tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes Estes ajudam a sua saúde Pegue um pedaço de gengibre e triture até que você tenha uma pasta lisa Pegue o sal tanto quanto você precisa E adicione algumas gotas de água para obter uma consistência semelhante à pasta Use a mistura massageando na área inflamada Faça isso por 1 minuto e repita 3 vezes por dia Gengivas inflamadas ferem os tecidos ao redor de seus dentes Eles causam mau hálito e em muitos casos perda de dente Visite seu dentista regularmente para obter uma limpeza profissional 2 vezes por ano Isto também ajuda a evitar possíveis problemas Me conta nos comentários se você já teve gengivas inflamadas E se usou alguma receita caseira para resolver esse problema Compartilha com a gente Aproveita e deixe um emoji de uma folha Para sabermos que você está com a gente E que viu o vídeo até o final Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Assim você pode nos ajudar a levar essas informações A muitas pessoas que possam precisar Vou deixar aqui indicações de outros vídeos que pode te interessar Para assistir é só clicar em cima Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo